Olá galerinha, no vídeo de hoje eu vim gravar uma tag que eu fui indicada eu fui indicada pra responder uma tag pela Nicole Caroline do blog Nicole Caroline e eu vim aqui responder pra vocês em vídeo eu acho que era pra responder em post no blog, mas eu vim responder em vídeo também porque eu adoro gravar vídeo, então bora lá então, são 10 perguntas e tem muito tempo que eu não gravo tag, pergunta, nem nada é, nos meus primeiros vídeos o que eu mais gravava era tag, mas agora ultimamente eu não tenho gravado muita tag então eu me animei pra responder essa também em vídeo, já que foi o começo dos meus vídeos eu gravando tag então... nossa, como se eu tivesse milhares de vídeos então vamos lá a primeira pergunta é, como surgiu a ideia de criar um blog? bom, essa pergunta, vou responder, é muito simples gente eu sempre tive blog, eu tenho um blog desde 2008 só que o meu blog é assim, ele já foi várias coisas primeiro ele foi... eu conto tudo o que, tipo assim, eu passava o dia inteirinho aí de noite eu ia lá e escrevia tudo o que acontecia no meu dia e eu escrevia mesmo, tipo, todo dia eu ia lá e escrevia só que não era aquele negócio, eu nem entendia muito disso eu só queria escrever por escrever mesmo, eu não sabia se eu gostava de divulgar tipo, ah, vai lá, leia o meu blog e eu, tipo, eu não entendia nada disso aí a segunda vez que eu mudei, eu colocava só, tipo, poeminhas, coisinhas assim aí teve um dia que eu modifiquei ele todinho e resolvi escrever dicas, falar de decoração adoro falar de decoração gente, eu amo fazer post de decoração acho que é o que eu mais gosto é fazer post de decoração aí eu comecei a fazer, tipo, fazer, falar de produtinhos mas isso tem pouco tempo que eu comecei a falar dessas coisas a segunda pergunta é quanto tempo você é blogueira eu não sei mais ou menos quanto tempo tem, não que eu comecei a escrever no blog agora recentemente, novamente, né porque eu sempre mudava então agora que eu tô levando, tipo, seguindo esse padrão mesmo eu não... deixa eu ver eu acho que eu comecei ano passado no finalzinho do ano passado, mais ou menos a terceira pergunta é se sente realizada compartilhando suas ideias com a internet? tipo, eu gosto muito mesmo desse mundo da internet, né a minha mãe até fala que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada a isso né, porque eu quero fazer direito ela fala, por que você não faz alguma coisa relacionada à internet você gosta tanto disso, mas não, eu quero fazer direito mas eu gosto muito mesmo desse mundo virtual de compartilhar coisas, uma coisa que você descobriu que você sabe, que você compartilhar com outras pessoas também descubra gosto muito, me sinto assim, realizada é assim, é, me sinto realizada, né mas tem coisas bem mais pra frente que eu pretendo me sentir mais realizada ainda mas eu me sinto realizada sim a quarta pergunta é você prefere ver vídeos ou ler post? prefere fazer vídeos ou fazer post? e por quê? vou responder a primeira eu gosto mais de ver vídeo deixa eu ver aqui eu gosto mais de ver vídeos mas não é desmerecendo quem faz post porque eu também faço, mas eu também gosto de ler post e ainda mais aquele post bem criativo que chama a sua atenção o vídeo pra mim é mais fácil porque eu fico, tipo, toda hora eu tô no youtuber eu tô mais no youtuber do que em qualquer outro lugar da vida então eu prefiro mais ver vídeo do que ler post mas eu leio sim, com certeza tem, tipo, muitas pessoas que eu leio post e me amar principalmente da Nicole da Nicole eu sempre tô na aula aí a outra, né prefere fazer vídeo ou fazer pôster eu prefiro também eu prefiro os dois, na verdade eu gosto muito de fazer pôster ainda mais aquele que é bem detalhado você passa uma informação bem legal com a pessoa mas também não seja uma coisa que fique tão grande cansativo, né pode ser que fique grande mas que fique uma coisa interessante da pessoa conseguir ler até o fim mas eu também gosto muito de gravar vídeo, gente não sei, eu me identifiquei com isso eu gosto muito de gravar vídeo porque é só você ligar a câmera e começar a falar você tendo a ideia do que você vai falar é só você fazer isso, simples assim então eu acho que eu gosto dos dois mas eu colocaria primeiro gravar vídeo e depois fazer o pôster porque o pôster no blog, ele é bem mais complicado porque você tem que pesquisar você tem que ver como é que você vai fazer então eu acho um pouquinho mais difícil ou não, pra mim é super fácil porque às vezes eu sento ah, vou fazer um pôster e faço e tipo, e eu adoro o que eu faço então eu acho que eu gosto dos dois, sei lá acho que eu respondi o porquê, né acho que foi a quinta pergunta é qual o assunto que mais se manifesta em seu blog? decoração gente, eu tenho muito post de decoração eu amo fazer eu amo essa parte de decoração, sabe eu acho a coisa mais linda eu acho que a minha segunda terceira opção de faculdade seria decorações de interiores que eu acho a coisa mais linda mais linda, linda, linda decoração então eu acho que o pôster que mais tem no meu blog o que mais me chama atenção é a decoração a sexta pergunta é se pudesse resumir sua biografia e apenas uma frase, qual seria? eu não tenho uma frase assim mas o que eu vejo assim que, comigo pelo menos isso que, as coisas que eu quero eu sempre tento correr atrás pra conseguir tipo, eu tenho vontade de fazer alguma coisa aí eu vou lutar pra que aquela coisa aconteça então eu acho que pra mim seria assim não sei se isso conseguiria resumir em uma biografia mas pelo menos assim já que é uma biografia minha, né do que me resumiria era correr atrás dos seus sonhos para que ele se realize porque não adianta nada você ah, eu quero isso cruzar o braço e dane-se o resto vou esperar que venha até mim não, você corre pra que aconteça a sétima pergunta é qual é a relação que você tem com os seus leitores? ai gente, ótima um exemplo vivo é a Gabi prima de uma amiga minha gente, ela é uma fofa beijo Gabi gente, ela é muito fofa então tipo assim, qualquer pessoa eu acho muito legal a pessoa que vai lá mesmo que foi só a primeira vez, sabe leu, gostou e comentou alguma coisa eu fico muito feliz e tipo, nossa eu pulo de alegria porque é uma pessoa diferente principalmente pessoas diferentes porque a princípio eu compartilho mais e-mails de amigos né, então quando chega uma pessoa diferente né, lá no meu lá no meu blog comenta alguma coisa ou aqui no vídeo gente, eu fico meu Deus do céu tem uma menina aqui também no meu vídeo que o nome dela é Thais ela sempre comenta os meus vídeos gente, ela sempre comenta os meus vídeos eu acho que ela foi a primeira pessoa diferente a comentar os meus vídeos sem ser amigo meu e eu fiquei muito feliz então toda vez que ela vai ela comenta alguma coisa eu vou lá eu sinto o maior prazer em responder então eu acho que a relação que eu tenho é a relação de amor sabe, de carinho que eu acho muito legal isso não que eu tenha milhares de seguidores ou milhares de leitores e tal mas pelo menos aqui no YouTube, né porque lá no no blog também tem vezes que aparecem as pessoas meio diferentes pra comentar eu fico muito feliz eu quero sempre comentar sabe, responder a pessoa o comentário dela teve uma pessoa também que eu acho que foi a Leila que ela meio que fez uma crítica construtiva meu primeiro post que eu fiz da caixinha da Glambox ela colocou um comentário falando que seria bem melhor se eu tivesse tirado as fotos no fundo branco cara, e aquilo eu fiquei assim gente, que mulher maravilhosa porque do jeito que ela falou sabe, eu super acabei porque o segundo post da Glambox que ainda não foi mas eu juro que essa semana vai eu já fiz no post no fundo branco ficou realmente bem melhor então a relação que eu tenho com eles é de muito amor e carinho a oitava pergunta é o que o seu blog e ou canal significa pra você bom, eu gosto muito de gravar vídeos gosto muito de fazer pôster e eu acho que o significado pra mim do blog ou do canal é significado, né ah, significa muito já que é uma coisa que eu compartilho eu coloco a minha cara aqui, né a tapa pra internet uma coisa que sei lá, pra muitos não é fácil então acho que significa pra mim sei lá significa pra mim muita coisa não uma reali... é não sei nem explicar não tenho palavras pra explicar isso mas significa muito não que no começo né como eu falei eu já tinha um blog há muito tempo eu não sabia esse negócio de divulgar e tal então nunca que eu levei isso como um trabalho eu acho que não sei se acontecer é legal mas eu não vou deixar tipo de a profissão que eu quero seguir é direito então eu não acho que eu leve isso aqui como só me manter com isso né eu levaria mais como hobby um trabalho a mais um trabalho extra a nona pergunta qual sua meta para o blog até o final de 2015 a minha meta para o blog é fazer bastante postes gente porque eu pretendo eu pretendo eu sempre faço uma listinha do que eu vou falar do que eu vou fazer do que eu como que eu vou postar no blog então a minha meta para o final de 2015 é me organizar direitinho e postar pelo menos fazer dois postes no blog na semana porque né o meu blog está tipo há muito tempo desatualizado e às vezes não é nem por falta de assunto é por falta de tempo mas eu vou me organizar direitinho e a minha meta para até o final de 2015 é começar fazendo dois postes por semana e a décima e a última pergunta é diga três blogueiras que você ama acompanhar bom três blogueiras que eu amo acompanhar eu vou falar cinco assim a primeira que eu comecei acompanhar que foi a primeira tipo assim a primeira que eu vi tanto o vídeo quanto o blog foi a Nina Secret que é a Bruna Santina a Bruna Santina né do Nina Secret aí logo depois veio a Tassi a princípio eu sempre passava pelos vídeos da Tassi mas eu nunca via aí teve um vídeo que foi assim eu estava me organizando para ir para o Hopi Hari aí eu vi que ela tinha feito um vídeo aí eu falei eu vi o vídeo dela gostei muito aí eu comecei a acompanhar também e agora as outras né a primeira que eu comecei a ver assim foi a Geisa Cardoso que ela tem um blog Geisa Cardoso ela tem um canal aqui no YouTube também mas ela não toma vergonha na cara de começar a gravar vídeo depois foi a Nicole do blog Nicole Carolina que foi a que me indicou a dica que eu conheci ela de uma maneira muito inusitada gente foi incrível gente foi muito incrível do jeito que eu conheci a Nicole porque a princípio ela postou num grupo da minha igreja aí eu meio que hum blogueira cristã e me interessei aí eu curti comentei o post dela ela me adicionou mandou convite no Facebook quando eu fui entrar no Facebook dela ela fazia aniversário junto comigo ela era advogada olha a sintonia ela é advogada formada e ela é blogueira então tipo assim sintonia perfeita entre nós duas e a Geisa também a Geisa tá fazendo faculdade de direito então assim aquela conexão né e as pessoas que eu mais vejo mais sigo assim são elas e eu acho com certeza ah e tem a Thalita do Thalicomec que é uma professora minha do meu curso preparatório só que ela tá meio que afastada mas ela também tem um blog e é muito legal então assim esse eu vou indicar algumas pessoas pra responderem essa tag também não precisa ser em vídeo pode ser em poster do blog a Nicole mesmo ela fez no post eu vou deixar o link do blog da Nicole aqui vai lá gente é lindo aquele blog daquela menina tenho certeza que vocês vão gostar do blog dela ela também tem um canal aqui no YouTube eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo pra vocês se inscreverem no canal e lá no blog dela e eu vou indicar a Thalita do Thalicomec pra responder essa tag pode ser em post do blog também não tem problema vou taguear também a Geisa né porque a Geisa tá sumida do blog tem que dar um jeito nessa garota gente tudo bem que a pessoa faz direito tudo bem eu dou até um um charzinho assim então vou indicar elas duas pra responder essa tag porque eu também não tô lembrando de mais ninguém pra poder responder então vou taguear elas duas pra responder e eu espero que vocês respondam tá queridinhas tá lindas então é isso gente o vídeo de hoje foi respondendo essa tag super legal eu amei responder essa tag eu vou deixar lá no blog também as perguntas e vou e as meninas que forem a Thalita e a Geisa que forem responder eu vou deixar as perguntas que vocês têm que responder lá no blog eu vou fazer as perguntas pra vocês responderem então vou deixar lá no blog também então vocês vão lá ver tá bom e não deixa de responder essa tag tá gente eu vou ficar esperando vocês responderem vou deixar o link do meu blog aqui embaixo também se você ainda não visitou meu blog vai lá ele tá muito fofinho também gente ele tá lindo eu mudei de plataforma e eu tô adorando trabalhar no wordpress e se inscrevam aqui no canal também se vocês não é inscrito se vocês gostaram desse vídeo dá um like e deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz e te responder tá bom então um beijo e até mais tchau tchau fiquem com Deus